A gente vai falar de um autor muito importante e ele vai organizar muito legal várias fases e vai falar bastante sobre a aprendizagem e as características das fases, que é o Henri Wallon. Ele nasceu lá em 1879 e viveu até 1962. Ele foi médico, psicólogo, filósofo e foi político também. E ele se interessou muito em entender como é que se elaborava, como é que se construía o psiquismo das pessoas, especialmente na infância. Até porque ele pensou, como que eu vou entender um adulto se eu vou pensar nele como um todo, como a soma de tudo o que ele é. E a gente é tudo e o tempo todo que a gente viveu, desde a infância, desde o momento que a gente nasce, que a gente é gerado, até a fase adulta. E ele vai elaborando a teoria dele a partir dessa perspectiva. Então ele vai falar o seguinte, sobre a psicogênese dele. A psicogênese, a partir da proposta de Henri Wallon, tem relação com a comunicação e a linguagem. A gênese do psiquismo humano, como se constitui e se desenvolve, a capacidade das pessoas constituírem a linguagem e se comunicarem, sendo isso vital ao ser humano. Para isso, o Henri Wallon, ele se focou na criança. O que ele quer dizer com isso? Que o grande foco da pesquisa dele, de como se dá o desenvolvimento, é a linguagem. Ele se preocupa muito com esse desenvolvimento da linguagem. E ele, por pensar nessas questões da linguagem, ele vai tentar utilizar teorias relacionadas a essa comunicação, interação e o desenvolvimento da psiquê humana. Então ele vai falar o seguinte, além disso, ele vai pensar a criança como um ser biológico. Então olha, linguagem é importante, relação é importante, essa psiquê, como se dá é importante, mas também é importante as relações biológicas das pessoas. Elas se dão, elas se constroem de uma maneira conjunta. Tudo isso vai se elaborar junto, inclusive toda essa genética, essas características do meio e do ser biológico, da pessoa enquanto ser fisiológico, que tem uma hereditariedade, que tem características próprias. Olha só, é fundamental considerar a criança em seus aspectos afetivos, biológicos e sociais. Quem é a família, onde moram, o que gostam de comer, quais os estilos musicais que mais lhe agradam, etc. Ou seja, o Alon defende e propõe que as relações familiares, culturais e o contexto social da criança sejam relevantes para o processo de aquisição do conhecimento ou de como seus processos psíquicos ocorrem. Então não é só pensar a criança num aspecto, é pensar ela de uma maneira mais ampla. Logo, ele vai falar literalmente o seguinte, o meio não pode ser o mesmo em todas as idades. É composto por tudo aquilo que possibilita os procedimentos de que dispõe a criança para obter a satisfação das suas necessidades. Mas por isso mesmo, é o conjunto de estímulos sobre os quais exerce e se regula a sua atividade. Cada etapa é ao mesmo tempo um momento de evolução mental e um tipo de comportamento. Então o que ele está querendo dizer aí? Nós temos que pegar todas as características da criança, tudo que vai envolver esse desenvolvimento e falar assim, isso vai ser importante para essa construção da criança. O comportamento, as relações, a parte biológica, quem são os pais dela, onde eles moram, o que elas gostam. Tudo isso é uma soma que vai construir quem é a criança. Então quando lá na escola o seu supervisor, o pedagogo, o diretor fala que a gente tem que olha a criança, olha o contexto social dela. Está dizendo exatamente isso, quase o aluniano quando ela pergunta isso, quando ela diz isso. A criança não está conseguindo aprender a ler e a escrever. Olha, ela não consegue ter esse raciocínio matemático no segundo ano, no terceiro ano. Tudo isso para analisar o porquê ela está tendo uma dificuldade, ou seja, uma facilidade, ou seja, como for a sua necessidade, professora. Professor, você tem que pensar a criança como um todo. O que a família pode ajudar? O que esse contexto pode estar criando obstáculos ou facilitando o trabalho da aprendizagem da criança? Por isso saber disso é importante para você. Essa metodologia que o Alon vai aplicar, ele vai propor, é uma metodologia de investigação e ela ficou conhecida como método concreto multidimensional. E vai ter uma forte influência tanto da dialética marxista, lembra que até no nosso curso ele está encaixado aqui no sócio-interacionismo do Vygotsky, porque ele tem uma profunda influência Vygotskyana. Quando ele fala da linguagem, da interação, ele está lá utilizando o Lúria, o Euconin, o Vygotsky, o Bakhtin. Sim, são autores, o Bakhtin é mais das letras, da linguagem, são autores que ele vai utilizar para identificar a interação, os processos mentais, as construções, para poder falar assim, olha, a criança é a soma de todos os fatores, por isso também que é multidimensional. E além dessa influência, ele vai ter uma influência muito interessante, que é a influência psicanalítica, que é a influência do Freud, do Jung e de outros autores ali da psicanálise. Que ele fala assim, poxa, esse inconsciente, essas relações, essas construções da psique que estão sendo explicadas aqui pela psicanálise, me parecem muito verdade, será que eu posso reuni-las também? Então ele faz um movimento extremamente difícil, que não é para qualquer um, de perceber nas teorias aquilo que elas vão se encaixar e transformar isso na teoria que ele propõe. Ele é muito famoso por isso, as críticas são muito pontuais, a teoria do Alon, então assim, não há críticas rasgadas para ele de intelectuais. Então é um autor extremamente bom e importante para você saber na sua prática.